o PC tá aí mané ó tá aí ó PC raizão mané ó raizão aí ó na lata aí ó eu fui até dar uma asa aqui ó blau como é que pega as aqui é o primeiro meio da fumaça e a de essa merda e tá brincando comigo vou fazer o que o gabinete depois senão o salve do animal seu cú no meu pau e tomar um capa aí filho e aí me viu chegando vai logo cara aí ó rosinha nele filho pega ó frio em ó cara tá assim que pode ser tá nem matando cara e aí e aí oi 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 60 só como assim cara e tem como falar só o valor é isso aí mano eu mandei aí no chat o Alan manda eu pensei no que é um shot cara tá de sacanagem Primo E aí 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 e processadores é um custo benefício absurdo não processador muito bom assim viado Bora time, bora time Ah caramba Montei um mais ou menos com 6 mil na Black Tá trolando, mais ou menos, um PC mais ou menos 6 mil Porra, com 6 mil eu monta um high end É de sacanagem Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição É, o meu modem fica na sala Mas eu quero jogar no quarto Mané, tem uma placa de rede lá Só ativar o Wi-Fi e ser feliz Joga até no banheiro com o PC Esse cara tá achando que é quem cara Abriu o bomba assim, tá de sacanagem É um óbvio que tem que pagar o frete Entendo, eu só quero vender esse PC Para comprar outra placa de vídeo Apenas isso Senão eu ficaria com esse PC aí, cara Ou senão eu dava para minha namorada Sei lá eu, mano Mas eu só tô vendendo ele Porque Eu quero por outra placa de vídeo Caralho, cara Ah, tu peidou, moleque Vai Pegar qual placa? Cara, se eu vender ele Eu pego uma 20 e 60, mano Desceu o bomba aí, primo Desceu o bomba aí, primo Acho que sim Tô em live faz um tempo já, viu? Olha, eu persegui na Twitch aí, oh Rayane Santana Fomei dela por 500 Deixa eu pegar outra Prefiro esperar uma isso Para chegar mesmo Ah, esse de... 500 foi bom 6 mil foi... Ah, isso é um tempo que você fez Você tá me dando uma coisa Ah, eu sei lá 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 Qual fonte está usando o Ceph? Exclamação fonte, Pedro. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Temporada acaba quando? Cara, tem o mês que vem todo ainda pra jogar, velho. Ah, depois do mês que vem acaba. Meu cartão tem limite de 800 só. Ué, ligou pro banco e me manda aumentar o limite. Que saco. Não é possível. Não é possível. O Alessio Pereira mandou 5 reais. Valeu, Alessio. Bom jogo sem estresse. Opa, boa noite aí. Sem estresse, já me estressei muito, velho. Se não dá. Você trabalhava no presídio mesmo? Falava no zídeo só dizer? Eu trabalhava, velho, mano. Trabalhava na parte administrativa. Joga. Joga a Crosseire X. Joga, mano. Dá um Xbox One aí pra eu. Aí eu jogo. Ele era o presidiário. Teu pai. Agora eu vou ver a minha foda-se. E aí Flash bomb. Flash grenade. Fire in the hole. Caralho, eu tirei HP de todos, velho Nossa, velho, eu tô com uma fome Do cão, mané Do cão, filho É foda E aí, Vitor Caralho Tá com veneno, né, safado Que isso, cara Caralho, filho Que porra de mira é essa, velho Leve a mira abençoada, primutene Apenas Pãozinho que eu ganhei interclass Eu não, nunca joguei Eu não, nunca joguei Eu não, nunca joguei Eu não, nunca joguei